Autos e Parnaíba entraram em campo para fechar a temporada de 2017. Valiu o título? A equipe do Autos tinha vantagem. Podia perder por 1x0, por 2x0 e até mesmo por 3x0. Ou pelo menos empatar o jogo que já seria campeão da temporada. Só que a equipe do Parnaíba queria colocar água no chopp do time altoense. E logo aos 40 segundos do primeiro tempo, Jânio faz 1x0 para o Parnaíba. Só que o Autos não se entregou. Com pinta de campeão, partiu para cima da equipe do Parnaíba. E foi pressão para todos os lados, colocando a defesa e o goleiro Alex para trabalhar. Até que Joelson deixa tudo igual. Ele marca fazendo o primeiro da equipe do Autos, 1x1. O jogo estava equilibrado. E um jogo bem disputado dentro de campo e com pouco... O Piauíense foi bem disputado. Autos teve um time mais equilibrado e conquista a temporada. Mas para o técnico Paulinho Cobaiá... E aí... E aí... E aí... O que é isso?